O presidente da UNITA voltou a criticar a forma de governo do MPLA, quem acusa de não se acautelar contra a flutuação do preço do petróleo. Num ato de massas na província do Bié, Isaías Samacuva recordou Jonas Savimbi e vincou as diferenças que haverá se a UNITA chegar ao poder em 2017. O presidente da UNITA voltou a criticar a forma de governo do MPLA, que no entender de Isaías Samacuva não acautelou as flutuações do preço do petróleo nos mercados internacionais. Governar é primeiro. E toda a gente, toda a gente que vende petróleo sabe que o preço do petróleo é a China. Portanto, quando está árduo, é tempo de fazer reservas. É tempo de diversificar a economia, utilizando os fundos do petróleo para desenvolver outros setores da economia. Num ato de massas na província do Bié, que reuniu milhares de militantes e simpatizantes do maior partido da oposição angolana e que assinalou a data de nascimento de Jonas Savimbi, o líder da UNITA aproveitou para vincar as diferenças que o seu partido pretende implementar, prometendo melhor educação, mais habitação e melhor saúde pública. Com a UNITA, cada aldeia, cada comunidade, tem agentes sanitários, tem os que vêm para a saúde. E a saúde não é esperada quando a pessoa está doente. A saúde é antes da pessoa estar doente. É preciso ali prevenção. É preciso saúde pública. Isaías Samacuva afirizou também que é preciso mudar a forma dos governantes lidarem com os cidadãos. Nós queremos mudar na forma de ser e de estar, na forma de tratar com o cidadão, na forma de resolver os problemas do público. A mudança que queremos é uma mudança que traz boa convivência entre os cidadãos. O líder da oposição pediu ao governo soluções efetivas para a crise económica e recordou o legado de Jonas Savimbi. Ninguém se esquece dele. Até nos jornais deles, para venderem melhor o jornal, tem que ter a cara do doutor Savimbi na primeira página. UNITA com o ato de massas na província do Bié, pede ao governo angolano soluções para a crise e promete mudanças após as eleições de 2017. Pau que tá rua e tipi luanda.